Toda natureza humana Vestindo trajes de regozijo Para sempre este povo com Cristo vai habitar Eu quero subir E ir além das estrelas Eu quero sentir A alegria do céu Eu quero subir Além dos mil horizontes Eu quero sentir A fortaleza do rei Toda natureza humana Vai se despertar pra vitória Que o povo de Deus para sempre Vai possuir Uma canção dos seus lábios Vestindo trajes de regozijo Para sempre este povo com Cristo vai habitar Vai! Eu quero subir E ir além das estrelas Eu quero sentir A alegria do céu Eu quero subir Além dos mil horizontes Eu quero sentir A fortaleza do rei A fortaleza do rei Nada disso é sonho Nem conto de fada É a realidade de Jesus É a realidade de Jesus Todo povo unido De corações entrelaçados De mãos seguidas a Cristo O rei dos reis Eu quero subir Eu quero subir Ir além das estrelas Eu quero sentir A alegria do céu Eu quero subir Além dos mil horizontes Além dos mil horizontes Eu quero sentir A fortaleza do rei Eu quero subir E ir além das estrelas Eu quero sentir A alegria do céu Eu quero subir Além dos mil horizontes Além dos mil horizontes Eu quero sentir A fortaleza do rei Eu quero subir E ir além das estrelas Eu quero sentir A alegria do céu Eu quero subir Além dos mil horizontes Eu quero subir 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 Mas, eu quero passar Eu quero subir Eu quero subir E eu queroar Eu quero subir A CIDADE NO BRASIL